Essa planta é a alfavaca cravo. O nome científico dela é ósimo, gratíssimo. É uma planta bem difundida em todo o Brasil, em todo o Nordeste. Aqui de marrom a gente está vendo as inflorescências com as sementes dentro. Basta semear essa sementinha no chão e ela nasce facinho. E a gente utiliza mesmo essas folhas, tá? Essas folhas a gente coloca para cozinhar e faz uma preparação fitoterápica para tratamento de estados gripais ou então para afecções bucais. Ou então a gente extrai por arraxar vapor o óleo essencial dela. E aí o óleo essencial vai conter duas substâncias principais. O eucaliptol, que é 1,8-cineol. Mesma substância que também está presente no óleo essencial de eucalipto. E no óleo essencial de um dos quimiotipos de alecrim, tá? E também rico em eugenol, que também está presente no óleo de cravo. Ocorre que o eugenol, ele é muito bom para controle de afecções bucais. E ele vai estar em maior quantidade na planta no horário de cerca de meio dia, com sol intenso, sol apino. E o eucaliptol, que é a substância broncodilatadora e balsâmica, que é usada para os estados gripais, ela vai estar presente no raiar do dia ou então à noite. Então, uma das características que a gente tem que observar nas plantas, quando faz uso do óleo essencial, é em que horário essa planta foi coletada para a extração desse óleo essencial. Será que esse óleo essencial, ele está com todas as substâncias necessárias para exercer aquela ação? E em preparando essa planta através de cozimento, através de chá, ela foi coletada também no horário correto, para que ela me dê os benefícios terapêuticos que eu espero? Então, hoje a gente viu essa plantinha aqui, e eu espero que, de agora em diante, vocês utilizem alfavaca, coletando sempre no horário correto.